Saco de praia. Atividade básica. Chegou o verão, a estação do ano mais esperada. E não há nada melhor do que aproveitar um dia de sol na praia. Então vamos lá. Mas antes, precisamos de preparar alguns itens para levar no saco de praia. Ah, não tens um saco de praia? Não te preocupes. Podes levar uma mochila ou outro tipo de saco. O importante é ser prático, com um tamanho bom, com compartimentos internos e feito de material resistente para proteger os pertences. Já escolheste o teu saco de praia? Agora vamos fazer uma checklist dos itens mais importantes. Aponta na imagem os itens que vamos levar. Protetor solar Óculos de sol Toalha de praia Um livro ou uma revista Uma garrafa de água Carteira Agora sim, acho que o saco está completo. Levas outros itens no teu saco de praia? Conta-nos nas redes sociais. Vamos adorar saber. Aproveita o teu dia de praia. Português Acústico Todos os direitos reservados Todos os direitos Os direitos Todos os direitos Aproveita o teu número Mesmo Os direitos Beb Que você Mas Os direitos 보� working E Os direitos ке